No vídeo de hoje o papo interessante vai te ensinar como visualizar o extrato da conta do PicPay Para você fazer isso, primeiramente você vai vir aqui na opção carteira que fica aqui na parte inferior da sua tela Após isso você vai vir aqui na parte superior do lado direito aqui em meu Você vai clicar nessa figurinha que tem aqui em cima Clicou em cima, já está mostrando aqui o seu extrato Aí é só você arrastar para baixo ou para cima e você vai conseguir visualizar o seu extrato Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero ter ajudado, se você gostou curte, compartilha, se inscreva no nosso canal Se tiver alguma dúvida é só comentar aqui embaixo que nós fazemos o possível para ajudar Beleza?